Salve, salve, Universo Narrado, Felipe Guizoli aqui e hoje a gente vai fazer uma reflexão muito profunda sobre o que são os números, cara. Será que eles de fato existem? Fala a verdade, para pensar no número 3, número 4, fecha o olho e imagina, qual que é o cheiro do número 4? Não serve, vem comigo aqui, porque você sabe qual é o cheiro do seu cachorro, o cheiro de uma maçã, mas o número 4 não tem cheiro. Se não tem cheiro, será que ele existe? Entendeu? Qual que é a textura do número 4? Tá sacando, cara? Os números de modo geral, mesmo os mais simples, os números de contagem, são uma grande abstração. Esse vídeo aqui é para a queridíssima Rosa, nossa aluna do Lições de Matemática, que fez uma pergunta muito interessante na plataforma. Ela diz assim, boa tarde, os números complexos não reais existem ou são apenas abstrações que usamos para especular e resolver melhor certos problemas. E cara, essa pergunta é extremamente profunda. Então hoje eu quero te convidar para uma divagação sobre o que são os números, o que eles significam e se eles existem ou não. Eu te garanto que quando eu falo esse vídeo, você vai sair muito mais confuso e confusa do que você entrou, mas também com certeza muito mais inteligente. Então vamos à nossa reflexão se os números existem. Então como eu disse, cara, vamos começar com a classe mais simples de todas, que são os números naturais. Números de contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e parece que ele é o número mais natural de todos. Inclusive, ele recebe esse nome porque ele surge muito naturalmente a partir da necessidade de fazer contagem. Quantos carneiros tem ali? Quantas ovelhas tem ali? É isso. Só que vamos lá, cara. Quem são esses caras? Apesar de serem muito naturais e de parecerem muito reais, esses caras eu quero te mostrar que eles não existem. Aprendi isso com um cara chamado Piers Frege em um livro que se chama Os Fundamentos da Aritmética. Lá o Frege tenta fazer a axiomatização da aritmética e provar que a aritmética se reduz à lógica. Se quiser aprofundar nesse assunto, o livro está aí como uma recomendação. O link está na descrição. Aí beleza, vem comigo aqui então, cara. O Frege constrói uma ideia que é o seguinte. O que é um número? Porque aqui você fala, cara, aqui tem uma maçã. 2, 3, 4, tá? Eu consigo dizer que mesmo sem números, eu consigo dizer que eu tenho a mesma quantidade de maçãs do que uma quantidade de cachorros. Mesmo sem número nenhum. É assim que o Frege começa a análise dele. Eu não preciso de números para comparar o tamanho de duas coleções de objetos, de dois conjuntos. Porque se eu relaciono um a um, de modo unívoco, uma maçã com um cachorro, eu sei que, cara, não sobrou nenhuma maçã do lado de cá, não sobrou nenhum cachorro do lado de cá. A correspondência é individual. Então eu concluo que a mesma quantidade de maçãs é igual à quantidade de cachorros. E se eu tivesse um conjunto, que eu conseguisse fazer isso, relacionar de modo individual, eu teria um conjunto, sei lá, de pratos que tem a mesma quantidade de elementos. E o número 4, ele seria uma abstração. Segundo o Frege, é um número que convém a um conceito, mas eu não quero entrar em tanta abstração assim. Pensa o seguinte. O número 4, pensa em todas as classes de maçãs, cachorros, pratos, computadores, que você consiga sempre fazer a correspondência de um a um. O número 4 é uma abstração que representa a quantidade de elementos que tem nesses infinitos conjuntos que você consegue relacionar um a um com cada elemento. Abstrato, cara. O número 4, ele é extremamente abstrato. Você consegue pegar numa maçã. Você consegue sentir a textura de uma maçã, o cheiro dela. Com o cachorro é a mesma coisa, você passa a mão no seu cachorro, você sente o cheiro da cabecinha dele, aquele bicho lindo, maravilhoso, mas você não sabe nem a textura e nem o cheiro do número 4, entendeu? Tá até aqui colocado com uma provocação. Qual que é o cheiro do número 4? Sabe, parece que ele é extremamente concreto, ele é um número sim, mas não é, cara. Ele é altamente abstrato, ele não exige. Pega o número 4, vai. Como é que é? Ele é pegajoso? Ele é liso, escorregadinho? Como é que é o número 4, Rosa? Você não sabe me dizer? Ou seja, eu tô querendo te mostrar o seguinte, o número 3, o número 4, ele é tão abstrato quanto o número imaginário. Ele não existe na realidade. Ele é uma abstração pra gente comparar quantidades de coisas, cara. Até arrepiei aqui. Sacou? Então, peraí, tá? Começamos com os números mais simples e já entendemos que talvez eles não existam na natureza. Ninguém pega, ninguém cheira, ninguém sabe a textura do número 4. Se você sabe, conta aí, porque até eu nunca conheci alguém que soubesse. Beleza? Aí você fala, cara, caramba, os números naturais já são abstratos. Pois é, imagina os inteiros. Sacou? Um número negativo. Os inteiros a gente coloca. Menos 3, menos 2, menos 1. Zero, 1, 2, 3. Então, peraí, cara. Estender pros números negativos. Se o número 4 gera um negócio abstrato, imagina o número menos 1. O que é menos 1, cachorro? Entendeu? Não faz sentido nenhum. Talvez, em algum contexto, em que a gente possa falar de dívidas. Estou devendo 300 reais. A gente pode atribuir algum sentido. Mas, se você conseguir entender comigo que, cara, se o número 3, a gente já tava achando ele abstrato, ninguém nunca pegou, ninguém nunca sentiu. Ele é uma abstração pra falar sobre elementos de um certo conjunto. Na verdade, de uma classe infinita de conjuntos que tem aquele mesmo elemento. Se o número 3 já era abstrato, imagina o número menos 3. É muito mais abstrato, cara. Os números negativos, eles demoraram alguns séculos pra entrar na história da humanidade. Porque, como eu te mostrei aqui, cara, se os números naturais já tem um certo nível de abstração, imagina os negativos. Muita gente recusava e não aceitava eles justamente por achar que eles não existiam na natureza. Porque o cachorro, eu posso chegar e contar, a memoria tem 3 cachorros. Eu consigo comparar cada cachorro com a maçã e tal. Agora, peraí. Onde que tem menos 3 cachorros? Onde que tem menos 3 maçãs? Você sacou? Já é um nível de abstração muito mais elevado. Então, assim, demorou alguns séculos até esses números entrarem na história da humanidade. Mas esses caras são extremamente abstratos. Também não são reais no sentido rosa. Quando você diz, esses números são reais, eu entendo você falando de um realismo em que, cara, porra, a maçã é real. A maçã não tá no mundo da abstração do meu pensamento. Não, eu pego ela, me mordo e como e sinto gosto. Você nunca sentiu o gosto de um número natural. Quem dirá de um número inteiro? De um número negativo, qual que é o gosto? Entendeu? Nesse sentido, eles não são reais. Eles são tão abstratos quanto qualquer outro número que a gente vai construir aqui na nossa conversa. Pelo simples motivo de que, entendeu? Eles estão num mundo abstrato. Eles moram no mundo das ideias, né? Eles não estão num mundo concreto. Sacou? Quem dirá os números irracionais? Raiz de 2, meu irmão. 1,41421356 e o negócio continua sem nunca acabar. Que número maldito esse? Olha pra esse número aqui, bicho. Você sabe me dizer qual que é o número que vem logo antes dele? Ou o número que vem logo depois? Porque o número 3 tá ali, cara. Você tá falando de números naturais? O 2 vem antes, o 4 depois. Tá claro quem vem antes e depois. Esse número é tão maldito que você não consegue nem localizar ele. No sentido de saber quem que vem logo antes dele. Quem que vem logo depois dele. Né? Os números irracionais é isso. É raiz de 2, é pi, é raiz de 5. Esses números esquisitos, cara. Esses números, eles são tão abstratos que os pitagóricos, e a escola dos pitagóricos, pra você que não conhecia, era quase como uma seita, cara. Os pitagóricos, eles não acreditavam na existência desses números. Os pitagóricos, cara, os números racionais, que eu não pincelei aqui, eles eram realmente o fundamento da coisa. Eles eram o átomo matemático. Tudo é construído a partir dos números racionais. E esses caras desacreditavam tanto na existência desses números, eles eram tão abstratos, como assim, cara? Um número que não tem fim, que ninguém sabe nem como é que ele termina, ninguém sabe quem vem antes, quem vem depois. Esse número não existe, tá maluco? Não existe esse número na natureza, em lugar nenhum, sem invenção. Os pitagóricos acreditavam tanto nisso, que chegou um ponto em que um cara chamado Ípazo de Metaponto, discípulo dos pitagóricos, provou a existência dos números irracionais, usando um teorema dos pitagóricos, o teorema de Pitágoros. O fiadasunha do Ípazo pegou um quadrado de lado 1 e falou com os pitagóricos aqui, ou se esses são os bichão mesmo, então aplica um teorema de Pitágoros aqui pra mim nesse quadrado. E se você aplicar, cara, você vai achar que a diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2. Se a diagonal ao quadrado é 2, significa que a diagonal vale a raiz de 2. Ou seja, o Ípazo prova a existência de um número irracional, que é a raiz de 2, usando o teorema de Pitágoros. Os pitagóricos achavam que era tão absurdo essa existência dos números irracionais, e eles eram tão abstratos e tão inconcebíveis, que a história conta que eles empurraram o Ípazo num navio e mataram o maluco afogado, porque ele estava cometendo uma heresia. Olha o quão abstrato! A gente começou com os números naturais, não eram abstratos. Os negativos, eu te falei que muita gente recusou por muito tempo a aceitação deles, tamanha a abstração que era daquele negócio. Os números irracionais, os pitagóricos assassinaram o maluco e falaram, esse cara é louco, não existe, que número é esse? Todos altamente abstratos, Rosa. Todos eles. E aí quando a gente chega para os números complexos, é só uma pequena abstração a mais. Você chega e fala, vamos falar agora, então a gente tem os números reais, que vai conter aqui então os números negativos, positivos, racionais, racionais, então a raiz de 2 está aqui, em algum canto, vamos colocar aqui, enfim. Todos os números mais estranhos que você possa imaginar estão aqui nessa reta real. Mas aí a gente pode aumentar o nível de abstração e falar agora de números complexos, desse outro conjunto aqui, que no fundo é só um grau de abstração a mais. Como você constrói os números complexos? Olha que interessante. A partir inicialmente de uma interpretação geométrica da multiplicação. Imagina que você tem aqui o número 5. Se você multiplica ele por menos 1, 5 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 5. Então se eu estou aqui no 5 e eu multiplico ele por menos 1, ele me leva no menos 5. Ou seja, multiplicar por menos 1 é como se eu tivesse feito um giro de 180 graus. Eu estou atribuindo uma operação geométrica a uma coisa algébrica, que é multiplicar por menos 1, isso significa gerar 180 graus. Se você pegasse o menos 5 e multiplicasse por menos 1 de novo, menos 5 vezes menos 1 daria o quê? 1. Desculpa, 5. Menos 5 vezes menos 1, 5 positivo. Ou seja, você geraria de novo 180 graus e viria para aqui. Faz sentido? Aí beleza. Então, avançando. Olha que interessante. Beleza. Multiplicar por menos 1 é gerar 180 graus. Mas e multiplicar então por i? Porque o i é um número i ao quadrado é menos 1. Aí talvez você possa me perguntar, esse cara é abstrato, que número é esse e tal que ele é ao quadrado é menos 1? Onde que a gente vê ele? No mesmo lugar que você vê o 3, que você vê o menos 1, que você vê o raiz de 2? No mundo das ideias, cara. Todos esses números são altamente abstratos e meio que não existem na realidade. Ah, mas o i ao quadrado é menos 1 não existe, mas o 3 existe? Você sabe me dizer qual que é o gosto do número 3 mais do que qual que é o gosto do número i? Qual que é a textura? Qual que é? Eles estão no mesmo campo de abstração. Faz sentido ou não? E aí a gente pode, caminhando na abstração, entender, por exemplo, o que significa esse cara. Então, i ao quadrado está aqui. É i vezes i. Isso tem que dar menos 1. Mas menos 1, você já sabe que geometricamente, significa o quê? Girar 180 graus. Então, peraí. Então, o i multiplicar por i deve ser gerar 90. Porque aqui eu vou compor duas rotações. Se multiplicar, eu posso enxergar com uma rotação, multiplicar por menos 1 é gerar 180. Aqui eu multiplico por um cara, depois multiplico por outro cara. Então, eu faço dois giros do mesmo ângulo, porque é o mesmo cara, afinal de contas. Então, se eu girei 90, se multiplicar por i é gerar 90 graus. Se eu multiplico por i duas vezes, eu giro 90 mais 90 no sentido anti-horar. Opa, cheguei em menos 1. Girei 180. Daí, a gente constrói que, cara, se eu tenho o número 5 e multiplico ele por i, se eu multiplico por i, eu giro 90 graus e vou parar aqui no número 5i. Se eu tenho o número 5i e multiplico ele por i, eu giro 90 graus. Aqui, multipliquei por i e vou parar no menos 5. No fundo, se eu multipliquei por i duas vezes, o que eu estou fazendo é multiplicar por, colocar aqui menos 1. Ou seja, girar 180 graus. E você fala, caramba, isso aqui é altamente abstrato, cara. Que nada. Tudo que a gente fez aqui é altamente abstrato. Isso aqui é só um pouquinho mais abstrato, no sentido de que envolve operações geométricas. Mas, Rosa, concluindo, vamos lá. Vamos olhar aqui a figura inteira. Dos naturais aos inteiros, passando pelos racionais, onde teve um assassinato, tamanho e abstração. A gente chega nos reais e chega nos complexos. Aí a Rosa me perguntou, a pergunta era, os números complexos, eles existem ou são só abstrações? Aí eu vou responder a sua pergunta, Rosa, te devolvendo uma pergunta. Os números naturais existem ou são apenas abstrações? Se quiser conhecer mais sobre o Lições de Matemática, dá uma olhada no link aí embaixo. E se curtiu esse vídeo, já sabe, se inscreve, ativa a notificação. A gente se esbarra na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho